Nessa noite eu parti para Barcelona, porque sou um professor que viaja e gosta de desfrutar da vida cultural das cidades e, por uma daquelas coincidências que eu nunca sei explicar, eu fico a jogar com os Pernambuco de Barcelona. Nessa altura, isso eu vou muito pela cultura e a movemos. Então, se eu confinei no Irmão Cidónio, de um vendedor que acaba de desenvolver, o nome da origem, deve dizer, cara, tem sucedido? É do Bocco, não era esse ainda, não era esse. O negócio é, não é Gonçalo Fernandes, não. Eu acho que a vida, eu não sei se é que é uma ideia do PSG, não tem sucedido. E eu mesmo, cara, não peço desculpas, eu vou ter de tirar uma dúvida, e eu disse, só que ele entrou, eu estava tendo essa linha, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sei que ele entrou, eu acho que ele entrou, eu acho que ele entrou, eu acho que ele entrou. E agora ele disse, pô, eu não estou acordando uma coisa tão mal. E ele disse, ah, o que é isso? Nós vamos ter de tirar de trás. E, portanto, pagávamos a quarta mínima, 100 euros, ou, por exemplo, uma criança custou 100 euros. Foi assim, tão, tão, tão grave, que crescia bem, e disse que foi 100 euros. 100 euros na Câmara Municipal, então. Não tivou assinante nada. Mas eu disse, tocou igual. Não sei se é isso aí. Agora isso, eu acho que é que é isso aí sim, senhor presidente. E está aí? É, olha, ocorra isso aí. Nós temos que pegar awife, olha, não é, não é? Que eu vou chegar aater, não é? Porque eu vou chegar akei. Ajej. Agora isso, porque eu como os Kapis nous representam değişe, e eu tenho que saber tocar Takis e ele, e olha o que eles tentaram lá. Então, fizeram todas as ameaças, não tenho um fraude, nem em casa, nem em casa, nem em casa, portanto, eu vou fazer uma visita a este, e depois vou modificar aqui. Há um alégio onde eu tenho filha, e o nome do alégio onde eu tenho mais grande. E então, eu apresentei um peixe oficial e com uma evidente, e depois o meu processo fez parte, e também é processo de seguimento. E eu tive acesso ao processo, umas 400 páginas de processo, e eu comecei a ler tudo, e comecei a perceber o que um dos nossos instrumentos. A casa dela tem 100 metros da linha, e a polícia continua lá, e ele não tinha armas de pf em casa, tipo um exemplo lá. E eu a procurava há 700 metros, e também havia alguém na minha zona, havia alguém em um bom grupo de carecas, para os meus amigos. Então, eu mudei de casa. Mudei de casa, me torna um alange também, e uma semana, por exemplo, na inauguração. A revista TV Mares faz uma chamada de capa, e depois lá dentro tem um grupo de reportagens a dizer o seguinte. Para proteger a família das ameaças da extrema direita, Ricardo Pereira mudou de casa. Aqui estão as fotografias da casa dela. E aí, que estupidez. É gente que eu adoro. E foi o sentimento, o sentimento foi o julgamento, porque eu estou dizendo que não era bem evidente, e foi o julgamento, eu estou à espera da sentença, mas... O advogado da revista torna um tom, se fala assim, mudou de casa a primeira vez, mudou de trabalho também. Então, há duas vezes, mas eu não faço isso. A primeira, portanto, eu tenho que estar mudando de casa por dois em dois anos. A segunda, é porque mesmo que eu mudasse de casa, ninguém me garante que a sua revista ainda não preferia lá, mas tem que ser uma forma outra vez. O que é que você faz ainda? A revista acha? Ou só acha que também é muito preocupante. Eu vou pegar os idiotas, eu te quero dizer, é que eu posso... Só que eu também estou. Parabéns, quando se quiserem fazer perguntas, as pessoas que são... A primeira pergunta é ser uma mais difícil. Ah, não é, por favor. Bem, estou a reparar, mas a Carta é uma pessoa que se expressa muito bem, e é capaz de até falar da sua vida privada de uma forma... ...tubrística. A primeira também dava uma bela comédia, não era o Ricardo. E tu és fácil de rir. Há quem, de fato, há quem que consiga fazer rir. Sim, há... Ah, eu sei, as pessoas normalmente perguntam isso, ou isto é porque julgam que ele tem uma espécie de caldo, ou assim, que faz com que ele seja diferente dos outros, e se rir. Isto não é exatamente assim, eu rico com as mesmas coisas que outras pessoas riem. É impossível dizer, basicamente é isso. Não há, não há nada, não há que dizer nada... Não há que dizer nada... Não há que dizer nada diferente do que é para os outros para me fazer rir. No caso, eu acho que, basicamente, o nosso sentido de humor é mais ou menos o mesmo. Porque se não fosse, e que as coisas que eu fazia, eu faço as coisas, não faço, porque acho que não se tem graça, às vezes as pessoas não lhe desejam graça. E, portanto, neste último programa que nós criamos, houve, o programa teve sempre mais de um milhão de espectadores, e houve dois dias que só tiveram mais de dois milhões de espectadores, que é uma coisa que, às vezes, nem no futebol dizem, nem sequer as novelas de TV, não é quase o futuro. Conseguem ter mais de dois milhões de espectadores. Claro que, por isso, isso é próprio do nosso. É que o programa, por exemplo, é o mesmo do Centro do Márcio. Desde a legal das pessoas, claro, neste último programa, nós fizemos uma espécie de patata, porque era uma habita, e o senhor já tem graça de bugir. Não tem graça de bugir. Não tem graça de bugir, não é? Não. Quando começar struckes Billy's Head, quando estás tudo descrever em breve para ver um best-up, e se estar pros foi escrita. E, de alcas vezes, tensuitas dificuldades a a expressar fisicamente. Como é que tu passaste para a sua sensação? Como é que isso aconteceu? Deseias de impactos de vida de águia, entre as habitagens, como é que a gente fez? Por exemplo, mais ou menos isso sim. Eu adoro, eu falo muito fácil da personagem, por exemplo, o... o presidente da Câmara do Mundo Parque. Calma! Há uma palentina, não é? Sim... Isso é muito fácil, porque é só gritar. Sim, não tenho nenhum talento para todos. A minha profissão é chegar a ver que o... o essencial da nossa atividade sempre foi escrito. Nós, os quatro, somos guionistas. Somos doutores de milhões. Porque é uma atividade, por exemplo, eu vou jogar alguns sabores, por exemplo, uma vez eu... hoje eu fico de mim porque no museu, em casa, pô, viva-me do Pocarest. Não. Pernos em casa, no museu, viva-me do Pocarest. E se eu pergunto também, não fizeram aquelas coisas de humano, próprio, etc. E eu disse, guionista, pediu-me do Pocarest. Fui guionista, não vai ser guionista, não vai ser guionista. itterno. Ah! Ah! Não está. É isso. Ainda não estouờ um passe, não vai ser guionista. Pode, pode. Porém, você pode fazer a área. Essa parte da integração tem que fazer? Bem que funciona a etenologia do lado? As pessoas no Soutra e aqui o esporte faz um segundo dábio. Quais são as minutas mais difíceis de fazer? É fácil sem elowaćão. Sou um caso que eu não faço. Se é difícil eu não consigo muito. Foto. Olha quem fala aqui. É muito fácil. Eu só faço finanças que são fáceis. Não tenho um trabalho para fazer. A gente começa a ouvir assim, ah, é isto aí. E já nota-se em massa. Mas o que eu faço é, por exemplo, preciso de imitar alguém que não... Tipo, por exemplo, quer vilar por ursos numa barca. Não sei o que é, por urso... Não, se queres. Escolha um time para imitar. Porque os dois são todos que estão no dia da questão. Têm muitos detalhes diferentes. Muitos. Posso ter que ser já assinado... Quais? Não, não, não. Não, não, não. É isso. Eu acho que o... Esse senhor, o Iniceto Parvosa, esse sketch da minha filha, eu acho que é uma coisa legal. Mas pronto. Basicamente é isto. Escolha um time para imitar. Não tenho nenhum talento criativo na interpretação postural, ah, é mais um talento initrativo. Eu escolho um time para imitar. Não tenho nenhuma intenção postural. Obrigado.